Olá, seja bem vindo a nossa terceira aula do nosso curso Afiliado em Angola. Nesta terceira aula vamos continuar a sequência do curso como está sendo. Você está tendo valor? Eu espero que sim, porque o nosso objetivo aqui é ensinar você a ter os milhares no marketing digital. Ou seja, de ser afiliado e vender na ótima. Bem, o que é que vamos passar aqui nesta aula 3? Na aula 3 vamos falar do que produz vendas, vamos falar sobre o método caída e como gerar conteúdo. Bem, começando, o que produz vendas na internet? As vendas na internet não produzem de forma milagrosa. Elas não vão cair do céu para si. Também elas virão através de algo que nós chamamos aqui de tráfego, tráfego, tráfego. Tráfego significa pessoas. Na internet ela é uma rede onde existem várias pessoas. Ela ajuda você a abrir a mentalidade e não se limitar, única e exclusivamente da tua região. Tá bom? Quando você entra, por exemplo, pelo Facebook. No Facebook você não vê só as pessoas da Angola, você não vê só as pessoas do Brasil, você vê só as pessoas dos Estados Unidos e qualquer parte. Então ela existe para este mesmo aspecto. Por isso é marketing digital. Então você precisa de pessoas que vão visitar a tua página, vão visitar os teus conteúdos, que só vão clicar no teu link para você comprar. E nesse processo existem dois tipos de tráfego. O tráfego orgânico e o tráfego pago. Não fomos à própria definição, diz que tráfego orgânico nada mais é visitas conquistadas de maneira espontânea, sem você fazer anúncio. Então você pode conseguir visitar na tua página, no Facebook, no teu site, no teu blog, sem você fazer anúncio, você faz isso. Você gera valor e chama-se tráfego orgânico. Agora, se você quer rápido, se você já quer vender, você quer ter já os direitos rápidos, você precisa de tráfego pago, tá? Pessoas que você vai pagar pelo Facebook e elas virão para a tua página. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou aqui na minha página do Facebook. Você repare aqui. Todas as páginas que têm o tráfego pago, elas normalmente vêm na parte de cima aqui sempre patrocinadas. Bom, patrocinado, toda a história que você vê aqui patrocinado quer dizer que está fazendo o uso do Facebook para o tráfego pago. Deixa eu ver aqui. Eu vi do Puga. O que é que está sendo não? Marcos Digital. Marcos Digital. Então. Então. Marcos Digital. E agora. Só que aqui nós não temos anúncios pagos aqui para ver na Google. Na Google também temos isso. Vendas Online. Deixa eu ver aqui. Vendas Online. Ok. Então. Está vendo aqui? Esta empresa, por exemplo. Ele criou esta aqui. Está fazendo um anúncio pago a partir da YouTube. Então. Quando você vier aqui no YouTube. Você pesquisar vendas online. Você vai logo primeiro neste site daqui. Este site está a pagar a Google. Para que ele esteja nas primeiras páginas de busca. Tá bom? No tráfego gano também. Você pode aprender a fazer com que o teu site esteja aqui no ranking dos primeiros sites. Então. É este sistema. Porque você precisa de pessoas que vão trafegar no teu site. Que elas podem ser feitas de forma orgânica. Ou de forma pá. Então. Depois de você ter estas pessoas dentro delas. Você vai precisar alimentá-las. Tá bom? Você vai precisar criar conteúdos. Que devem fazer o que? Primeiro. Chamar a atenção. O método da ida é um sistema de marketing que ajuda bastante. Tem vendas no marketing digital. O que significa a ida? Atenção. Interesse. Desejo. Ação. Você vai querer conteúdos que chamam a atenção. E nessa atenção vai despertar um interesse para você. E esse interesse vai gerar um desejo. E ação vai ser de comprar. Então você deve criar um conteúdo bom. Um conteúdo que as pessoas vão lá tanto de forma paga bem de forma orgânica. Que vai chamar a atenção. Então aqui nós temos aqui um objetivo. Tá? Tudo na internet eu efeito para isso. Então nós temos aqui o primeiro objetivo é atrair visitantes. Através de que? Campanhas. Trabalho. Ebooks. Webinários. Vídeos. Blogs. Para que? Converter essas pessoas em leads. Você vai criar uma página de captura. Onde você vai converter essas pessoas. Você vai começar a chamar a atenção deles. E depois vai fechar. E aí no futuro eles vão comprar o teu curso. Tá bom? Não pensa que você só tira. Como eu já disse nos erros anteriores. Só tira e vai lá vender. Não sai. Não é assim que funciona. Ele tem um quesito. Ou seja, ele tem formas que fazem chegar ao teu objetivo. Então. Nisso vai te ajudar bastante você a aplicar esse método daqui. Tá bom? Você que é afiliado. Aplica o sistema AIDA. Cria um conteúdo. Você vê. Vamos lá entrar na terceira. Como gerar conteúdo e valor. Não é? Primeiro passo. Você deve conhecer o teu público. O que as pessoas mais estão a procurar. O que as pessoas querem no momento. O que está em falta no mercado. O que você sabe fazer. Por isso aqui. Mais uma vez. Você deve conhecer o teu nicho. Tá bom? Você deve saber o teu nicho. De atuação. Então. Daí você vai conhecer. Ao conhecer o teu público. Você vai definir a palavra a parte. O René. Como é que eu defina a palavra a parte. Vamos lá. Por exemplo. Que. Você eu estou aqui no YouTube. Você. É. É bom. Sobre o que magra tem emagrecimento. Então. Você vai escrever. Você vem aqui na YouTube. Como. Emagrecer. Emagrecer em casa. Então. Você vai aqui. Vai definir algumas palavras-chave. Só que você vai criar conteúdos. Que te aportam. Veja. Você deve ver aqui. Se esses conteúdos. Tem muitas visualizações. Tá bom? Veja. Nos últimos cinco anos. Esse conteúdo hábito saudável para emagrecer. Então. Quer dizer que emagrecimento é um conteúdo que muita gente pesquisa. Tá bom? É o que muita gente precisa. Você pode ver aqui em filtros. E. No filtro. Você tem aqui em playlist. Sobre datas. De. Última semana. Hoje. Vídeos. Não há? Vamos lá. Vamos lá meter essa aqui. A data de risco aqui. Ok. K. Em K. É. O. Número de visualizações. Tá bom? Então. Veja aqui. Muita gente fala sobre emagrecimento. Então. O nicho de emagrecimento é bom. Vamos lá ver. Marketing digital. Marketing. Marketing digital. Não. Marketing digital. É um nicho. Muito conhecido. Toda vez. É um nicho que muita gente fala. Muita gente pesquisa. Então. É um bom nicho. Eu preciso criar conteúdo. Você vai criar esses conteúdos. Você vai ver aqui. E. Depois de você clicar nos vídeos. Veja. As respostas. Que as pessoas. Mais solicitam. Aqui debaixo dos vídeos da YouTube. Tá bom? Olha só. A resposta. Que tal. Começar do zero. Em dois minutos. E aí. Eu disse assim. Toda vez. Eu pratico conteúdos. Que. Na verdade. As pessoas. Estão preparando. Estes conteúdos. Que você vai passar a gerar. No teu. No teu. Blog. No teu Facebook. Ou na YouTube. Você cria a tua página. Aqui no Facebook. E começa a criar. Estes conteúdos. Para que as pessoas. Quando vierem. Quando passarem. De gostar. Eles vão entrar. Aqui no sistema. De a ida. Primeiramente. Você vai criar. Palavra fácil. Definir a palavra fácil. Palavra fácil. Não há? Quando você define a palavra chave. Dêem uma palavra chave. Que chama a atenção. Por exemplo. Aqui estamos a falar de marketing digital. Não marketing digital. Não. Que você vê no YouTube. Curso de marketing digital. Curso de marketing digital. Para atelhos. Já viste? Então. Você vai segmentar. O teu público. Então. Vai ser um curso de marketing digital. Exclusivo. Para pessoas idosas. Então. Esse curso. Vai chamar bastante atenção. Os idosos vão querer. Aprender. Tá bom? Então. A seguir. Depois disso. Agende a data de publicação. Tem que ter dias de publicação. Não basta. Só você criar um conteúdo e chega. Não. Você tem que passar a publicar vários conteúdos. Vários conteúdos. Até que a pessoa. Vai para aqui. Por quê? Quando você chamar a atenção dele. Esse conteúdo começa a despertar interesse. As pessoas vão começar a vir. Vão começar a te procurar. E isso vai despertar um desejo nele. E ação vai ser que? Encontrar o teu curso. Crie conexões com a pessoa. Começa a responder os comentários. Tá bom? Veja aqui. O dono deste canal no YouTube. É responder os comentários. Tá bom? É responder aqui comentários. Toda vez. Aqui tem a resposta das pessoas. Que responderam comentários. Comentários tem que ser sempre respondidos. Tá bom? Tem que ser sempre respondidos. Tem que ser sempre respondidos. Não cria comentários sem respostas. Para além do mesmo. Você vem aqui na Google. Você vê. Veja aqui. Por exemplo. Tem o nicho. Tem o seu marketing digital. Vendas. Online. É Angola. Por exemplo. Vendas online é Angola. Você vê aqui. O que é que tem. Que você pode criar no teu blog. No teu canal. Que chama a atenção. Para você. Tá? Então. Além do mesmo. Também temos aqui o Google Trends. Google Trends. É para você saber. Quais são os conteúdos. Que as pessoas mais estão precisando. Você vê aqui. Como ganhar. Dinheiro. Dinheiro. Online. É Angola. Veja se muita gente tem pesquisado nisso aí. Tá? Vai ver aqui. Então tem pouca pesquisa. Tá bom? Tem pouca pesquisa. Como ganhar dinheiro. Online. Ok. Também tem pouca pesquisa. Vamos lá ver. Vamos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar aqui uma pesquisa. Marketing Digital. Marketing Digital. Ok. Então. Nos últimos 12 meses. Você pode escolher aqui. País. Tá? País do conteúdo. Para você que é afiliar. Você viu que você pode se afiliar. Em produtos. Por exemplo. Espanhol. Certo? Então você pode vir aqui. Procurar os países espanhóis. Por exemplo. Espanha. E você vê se marketing digital tem muito interesse. Tá bom? Se tem muito interesse nesta. Costa Rica. Por exemplo. Fala português. Veja se marketing digital tem muito interesse. Veja aqui. Então quero dizer que na Costa Rica. É um país que dá para fazer anúncios de marketing digital. Tá? Marketing Digital Costa Rica. Tem muita gente lá. A procura de produtos de marketing digital. Então se você fizer um anúncio bom. E ver alguns instrumentos da página de venda. As pessoas podem comprar o teu produto. Tá bom? É isso que eu vim falar aqui. Na tua página do Facebook. Não mete só uma página assim. Começa a produzir conteúdo. Por exemplo. Se você entrar nesta página do Tupuca. Você vai ver aqui. Esta é uma página exclusiva desta empresa. Não estou aqui a fazer curiosidade nenhuma. Porque eu vi aí Tupuca. Que é uma página patrocinada. Tá vendo? Ela aqui tem vários conteúdos. Ela vai ter vários conteúdos. Sobre o que eles fazem. Tá bom? Tem uma boa capa. Já que chama atenção. Tem aqui produtos deles. Tá vendo? Tá vendo? Você vai gostar deste produto. E o que você vai fazer? Você vai ligar para eles. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Deixe aqui debaixo da descrição. Deixe comentar se este vídeo está valendo para você. Muito obrigado. Até a quarta aula. Tamo junto. Valeu.